E o que faz Jair Bolsonaro o genocida? Enquanto isso, a população brasileira perde a esperança e nós vamos ver em curso uma naturalização de um genocídio, um genocídio que assassina pessoas, assassina corpos. E para que nós possamos defender um Brasil onde a gente respire vida e não onde a gente respire essa política da morte exercida pelo senhor Jair Bolsonaro, o genocida. Pelo prazo de cinco minutos, deputado Carlos Jardim. Obrigado, senhora presidente, demais parlamentares. Eu peço que possamos encerrar essa discussão. Inclusive, é o mesmo apelo que faço ao deputado Orlando, que é a mesma justificativa que falei ao deputado Orlando, que nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. Esse recurso do deputado Boca Aberta é um recurso importante, importantíssimo para ele, e que está sendo protelado para que possam fazer obstrução, para que possam empacar a pauta da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Não é possível que fiquemos aqui discutindo temas que são irrelevantes e que não têm nenhuma conexão com esse processo do deputado Boca Aberta, que já foi amplamente debatido desde a semana passada. A pauta está travada por conta de uma questão que não deve mais ser discutida. Aqui a gente viu discussões, são 10 minutos, 15 minutos para se discutir. Muitas vezes as pessoas até fazem ali um minuto de ponderação sobre o caso do Boca Aberta, mas começam a falar de questões que não têm conexão alguma. Começam a atacar o presidente, começam, usam sua palavra para atacá-lo com calúnias, com difamações, chamando de genocida, para enaltecer o Lula, para enaltecer o Lula. E eu gostaria que isso pudesse acabar, até porque, se não, é óbvio que nós também vamos aqui, a cada fala dessa, vamos também estar retrucando, vamos estar respondendo, porque nós queremos nos ater à matéria, ao que deve ser pautado, ao que deve ser votado, mas se há deputados que estão atacando o presidente, chamando de genocídio, se estão ali enaltecendo o Lula, nós temos que falar também. Até porque genocídio, muitos falaram aí, muitas abobrinhas, falaram muitas burradas sobre o conceito de genocídio. Genocídio é o assassinato em massa, de forma deliberada e voluntária. Sabe quem é genocida? É o Lula. O Lula, que comandou o maior esquema de corrupção do planeta, está roubando trilhões da Petrobras e de todas as nossas estatais, através do Partido dos Trabalhadores. É uma facção criminosa. Eles, ele é um genocida. Quem mais é um genocida? Maduro, que é esse aliado do PT, aliado dos partidos de esquerda, alinhadíssimo com o Lula. Inclusive, recebeu, Lula recebeu uma ligação dele quando teve a sua condenação anulada e que persegue, assassina seus opositores na Venezuela, todos aqueles que tentam se insurgir contra o seu regime. E se calam, vocês se calam diante de tudo isso, porque, obviamente, que a causa está sempre acima de tudo. Stalin. Quem foi Stalin? 35 milhões de mortes. Talvez o maior genocida da face da Terra. Stalin, Joseph Stalin, o maior representante que o comunismo já teve, matou 35 milhões de pessoas, sendo 9 milhões do seu próprio povo. 9 milhões do seu próprio povo. Que foram os ucranianos. No conhecido Holodomor. Talvez seja o maior lockdown da história do planeta. Holodomor, praticado por Joseph Stalin, esse que carrega a insígnia que muitos deputados que estão têm em seus peitos, que é a da foice do martelo. Joseph Stalin matou 9 milhões de pessoas de fome, e na lição forçada. Esses foram genocidas. Outros genocidas também, os genocidas também, são esses que defendem o lockdown. Que defendem que as pessoas têm que ficar dentro de casa, enquanto eles têm prato de comida em cima da mesa. é seu salário garantido todo mês, enquanto pessoas passam fome, pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão se suicidando por conta da bancarrota. A miséria está se instalando por conta de pessoas que querem que todos fiquem dentro de casa. É muito fácil pedir para que as pessoas fiquem dentro de casa quando vocês têm o seu salário todo dia, todo mês garantido. Abram mão dos seus salários e façam, então, o lockdown. Esses são, sim, os genocidas. E digo aqui, muitos aí enaltecendo que Lula, Lula foi solto, Lula inocentado, Lula não foi inocentado. Lula, ele está, diante de uma manobra do STF, conseguindo os seus direitos políticos novamente. Mas os crimes cometidos, a história não apaga. A história mostra que ele ficará na lata do lixo da história como o maior corrupto desse país. encaminho a favor do requerimento de encerramento da discussão. Obrigado. E aí E aí